Eu quero muito que vocês leiam, hoje, na Folha de São Paulo, uma das pessoas que eu costumo ler muito e avalio como uma das jornalistas mais sérias da imprensa brasileira, imprensa mundial. Ela é a Lúcia Guimarães, ela é jornalista, trabalha para a Folha de São Paulo, ela está em Nova York desde 1985, ela foi correspondente da Globo, da Cultura, do canal GNT e é colunista, já foi colunista dos jornais o Estado de São Paulo e o Globo está como colunista da Folha, é um milagre, é um milagre que a Folha de São Paulo que está numa terrível decadência, já pôs aqui em Catupiry, já pôs a loira burra, já tem ponder, tem um monte de catraiada ali na Folha, é até um milagre que ele mantenha uma pessoa que escreve bem, escreve ponderado e mais que isso, né? Ela procura trazer sempre alguma coisa fora do âmbito do senso comum, uma boa jornalista da minha geração, odéstia à parte. A Lúcia, ela está com um artigo hoje, Biden enfrenta racha interno pela hipocrisia de seu apoio a Israel, o título não me parece muito bom, né? É mais, que eu não sei se a história de hipocrisia do Biden se cabe, mas ele é bastante informativo. Ela conta que em 1971, o Departamento de Estado americano criou um canal de dissidência para diplomatas e funcionários de carreira, de modo que eles pudessem expressar desacordo com a política externa do país. Vocês sabem que o diplomata, o funcionário de carreira, todos eles, eles não podem sair criticando o Estado a seu bel prazer, principalmente em relação à política externa. Mas a guerra do Vietnã, que foi um desastre em termos de política interna, política externa, apoio, objetivos, logística, tudo, né? E teve como consequência não só os crimes de guerra, mas também a mortandade americana, o aparecimento de cadáveres e cadáveres e pessoas. A guerra do Vietnã é um trauma na vida americana. E aí o Estado, o establishment, resolveu levar em conta que durante 20 anos, o próprio establishment tinha pessoas críticas em relação ao encaminhamento da guerra e de tudo o que foi feito. E por que não foram ouvidas? Então se criou esse canal de dissidência com anonimato garantido para que as instâncias superiores, principalmente o próprio governo e o próprio presidente, fiquem sabendo o que é que pensa o staff governamental. Porque se você consulta a população, mas não consulta as pessoas que por obrigação profissional são as que devem acompanhar o cotidiano do país, a própria burocracia, você não consultou a população igualmente. Uma coisa é o cidadão que lê jornal, outra coisa é o cara que está articulando as próprias políticas como funcionário, ele tem que ser ouvido também e ouvido de uma maneira a não ser repreendido. Então se criou esse canal e agora a Lúcia está mostrando os resultados deste canal de dissidência, onde o presidente é informado sobre o que pensa a diplomacia americana e outros funcionários de outros ambientes. Então ela revela aqui um dado espantoso, gente. Olha aqui o que ela revela. Olha só. O apoio de Joe Biden ao governo de Netanyahu já gerou pelo menos três telegramas de protesto e forçou o secretário de Estado Antony Blinken a se manifestar publicamente dizendo que está escutando as preocupações dos diplomatas. É claro que três telegramas não são três telegramas. Três telegramas significa que mais pessoas deram aval para alguns diplomatas escreverem três telegramas. É claro que nenhum diplomata é suficientemente maluco para meter um telegrama para o presidente sem o respaldo da corporação. Então três significa muito aí um número do tipo assim, ó. Esquerda, direita e centro da diplomacia estão contra você. É um aviso. Fora isso, né? O que que... Não, fora isso não. Primeiro vamos aos telegramas. O que que é... O que que eles não... Qual é o drama desses telegramas? Cumplicidade dos Estados Unidos com... Eles usaram a palavra. Genocídio na Palestina. Então, olha... Fora isso, tem uma carta ao presidente de 500 funcionários públicos federais. Há também cartas de instituições. 40 agências federais. E também no staff que não é de carreira ou semi-carreira. O staff nomeado pelo próprio Biden. Também tem um volume de cartas. O que que se fala ali? Urgente cessar fogo. Urgente restauração do abastecimento de água, eletricidade e combustível em Gaza. Passagem adequada humanitária para a população palestina. Na semana passada, ela continua. Mais de mil funcionários da famosa, da célebre USAID. Agência Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos. Essa é a USAID. Ela é a agência que coloca modelos de desenvolvimento para o mundo todo. Ela tem missões. Lembra do acordo dos MEC, o USAID, nos anos 60? Ela tem missões de colaboração no mundo todo. Então, é a parte, digamos assim, operacional da política externa americana para a paz. Para o desenvolvimento. Para o modelo americano ser implantado nos outros lugares. Mais de mil funcionários desta agência assinaram uma carta aberta. E não é nem dentro do canal de dissídio. É uma carta aberta, assinada. Dizendo que há uma violência indiscriminada em Gaza. Genocídio. E isso é preciso parar. Os Estados Unidos não podem se comprometer com isso. Bom. Agora, ela informa, a Lúcia. que 68% dos americanos discordam do Biden no quesito cessar fogo. Ou seja, ele não quer cessar fogo. 68% dos americanos querem. Sem contar que os próprios republicanos que poderiam estar a favor de Israel não concordaram com 14 bilhões de ajuda militar a Israel ao mesmo tempo que zero para a Ucrânia. Olha só que a imprensa brasileira tem divulgado o contrário. sem contar as propagandas e charges, né? Que a Ucrânia estaria recebendo tanto dinheiro quanto Israel. Babagem. Recebeu nada. O problema é o lobby judeu. Recebeu 14... Aqui, ó. 14,5 bilhões de dólares em ajuda militar. Você sabe o que significa isso? Tem gente que pensa que é os Estados Unidos armando Israel. Não tem nada a ver, ó. Nada a ver. 14 bilhões de dólares para você fazer a guerra significa o quê? Uma alta assustadora. Do quê? dos papéis que essas empresas que vão vender as coisas para Israel sobem no mercado financeiro. De desodorante a óculos escuros, a rifle, a pasta de dente, tudo que você pode ter para municiar um exército, que é a mesma coisa que simplesmente ali, né? Um comércio geral de tudo. Tem gente que pensa que guerra se funciona com rifle. Vou vender rifle para o cara. Vou vender metralhadora. Vou vender... Nada disso, cara. A indústria armamentista vende até chiclete. E vende uma coisa que já é do próprio mercado financeiro. Seguro de vida. O cara faz um seguro de vida, óbvio. Quem paga? A própria corporação. São milhões. Então, infla o mercado financeiro quando você tem uma guerra. E uma guerra de rico. Não uma guerra de pobre. Uma guerra financiada pelo contribuinte americano. O contribuinte americano trabalha, paga imposto. Aí esse imposto vai para as grandes empresas do mercado financeiro por conta da ajuda estatal americana à guerra. Então, do ponto de vista exclusivamente econômico, os contribuintes americanos mais conscientes da coisa sabem perfeitamente que você tem o lado que é o lado do qual você grita, que é a questão humanitária, e o outro lado, que é o lado do qual o seu bolso grita. E aí mostra para o Biden que ele está errado. Que tem dois gritos. Um vindo do bolso, outro vindo do coração. E assim não dá. É um erro técnico. Este apoio Netanyahu. De modo que o Netanyahu matou já mais de 4 mil crianças e pegou a criançona maior com um tiro no peito, que é o próprio Biden. O Netanyahu matou o Biden. O Netanyahu simplesmente entregou o mundo nas mãos do Trump. Se o Trump for candidato, hoje ele ganharia eleição. Você tem uma ideia da consequência desse Netanyahu no governo de Israel. O que aqui levou. Isso aí, né? Sem contar que tem neguinho aqui falando, tem neguinho idiota falando que eu levantei teoria da conspiração quando eu disse que o próprio Netanyahu facilitou a entrada do Hamas. Mas não fui eu que disse isso. Essa foi a conclusão. Esta foi a conclusão dos experts dentro de Israel a hora que eles observaram como é que o Hamas entrou. Claro que vai ter investigação sobre isso. Eu não sei o quanto ela vai caminhar. Mas, se eu estou com um muro e eu estou embaixo do muro e embaixo do muro eu faço um treinamento para invadir em tamanho natural e filmo e público, caramba, pô. Depois, na semana seguinte, eu invado dentro daquele modelo. Meu Deus do céu, né, gente? Meu Deus do céu. Estava completamente amorfa a defesa de Israel no muro por terra. Por quê? Porque o programa do Netanyahu era um programa do tipo vamos asfixiar a população toda. Se ela não reagir e morrer, ótimo. Nesses sete, oito anos de fechamento da faixa de Gaza. Bloqueio a faixa de Gaza. Se eles reagirem, melhor ainda. Porque aí a gente vai e dizima. Não deu outra. Aconteceram as duas coisas. Gerou 47% de desempregados dentro da faixa de Gaza. Essas pessoas desesperadas acabaram colaborando com o Hamas na confecção de túneis. Os túneis não têm objetivo militar somente. Pelo contrário, ele é uma necessidade da população para ela poder fazer o comércio. E, num determinado momento, o Hamas simplesmente fez o que ele faz. Ele não é um grupo de governo nem de Estado. Ele é um grupo terrorista e fez o terrorismo. Aí, no dia seguinte, o Netanyahu, que estava para cair, forma um governo de coalizão e, ao invés de pressionar economicamente, pegar os banqueiros, pegar os chefes que estão financiando o Hamas, não, segurou o Biden, não deixou o Biden fazer isso, não ouviu ninguém e invadiu Gaza por terra para pegar terrorista? Nananina. Campanha de baixa zero. Não vai entrar nenhum soldado. Só nós vamos entrar só depois que a gente dizimar o Hamas? Não, dizimar todos. A gente mata todo mundo. Se matar a gente do Hamas, tudo bem. Depois a gente entra. 10 dias de bombardeio para matar 12 mil pessoas, 4 mil crianças, fazer um genocídio, diminuir a população de Gaza. Aí entra o soldado. Agora, ontem, ele entrou no hospital e disse que matou chefes do Hamas lá dentro do hospital. Não apresentou vídeo, não apresentou corpos, não apresentou nada. Aí tirou foto do exército dentro. Eles estão tomando Israel. Tomando de quem? Tomando de um povo que está correndo, que está fugindo, não porque é covarde, mas simplesmente porque é um povo pacífico, que quer levantar de manhã, comer um pão de manteiga, levar os filhos na escola e ir trabalhar. É só isso que o povo palestino quer. Israel não deixa. Essa é a questão. Qualquer, qualquer, gente, qualquer, quer dizer, o exército de Israel fez o contrário do que o exército americano, sob o Obama, fez no Afeganistão. No Afeganistão, não foi lá para bombardear. O americano desceu e foi por terra, caçar, caçar o, a, a Al-Qaeda e pegou o Bin Laden. E o Obama comandou pessoalmente a caça ao Bin Laden no dia que gerou o filme. Então, quando se é para fazer a coisa certa, se faz a coisa certa. Quando é para fazer a coisa errada, faz a coisa errada. Essa foi a gestão Obama. Na gestão anterior, onde houve a invasão do Iraque, onde houve a invasão do Afeganistão, deu tudo errado. Quando o Obama tomou posse, ele concentrou a busca por terra, enfrentou o inimigo, pegou o Bin Laden e acabou o negócio. É claro que paga-se o preço de novo por ter abandonado o terreno e deixado o Afeganistão em situação deplorável. Mas essa é uma outra questão. A questão é que Israel não teve coragem de ir por terra. Mesmo os soldados israelenses sendo dez vezes superior ao terrorista. Dizimou, matou, matou crianças e com esse tipo de política. Deu um tiro no peito do Biden e simplesmente passou água buricada no saco do Trump de modo que ele vai depositar o saco dele na nossa cabeça, urinar em todos nós na próxima eleição e trazer o mundo para a extrema-direita. É isso que esse cara fez e quem está apoiando o Netanyahu está apoiando sim essa mudança porque acha natural que o mundo caminhe através de genocídio em genocídio. Leia o artigo da Magalhães porque aí você a Lúcia Magalhães porque aí vocês vão ver que o contribuinte americano que o americano médio que o cara que está nas estruturas do governo que o intelectual americano ele não é um tontinho. Os Estados Unidos não participam como um todo dessa porcaria. Essa porcaria é fruto de uma política completamente errada do Biden que se encantou que se encantou pelo lobby judeu e pelo Netanyahu sem avaliar as consequências. Isso aí vem de outros carnavais. O Biden é um político velho criado na Guerra Fria. Ele se associa a coisas velhas como por exemplo a ligação automática entre Israel e Estados Unidos coisa que o Obama já tinha quebrado. Assim a gente tem uma visão melhor dos Estados Unidos uma visão que permite com que a gente entenda que o Brasil não era bolsonarista porque existia nós aqui dentro que não éramos. Entenda os Estados Unidos também assim com este caráter e entenda o próprio Israel também com este caráter porque antes da guerra o Netanyahu estava com milhões de pessoas lá milhares de pessoas lá na casa dele batendo na porta da casa dele gritando para ele ir embora para ele sair do governo. E agora está aí. A guerra favoreceu assustadoramente a permanência e esta guerra diferentemente da guerra da Ucrânia vai mudar o eixo não da geopolítica vai mudar o eixo da política se ela for o canal de eleição do Trump por conta do desgaste pelo desgaste do Biden e do partido democrata. Está aí. É isso. Agora lembrem-se que tem dia 23 lançamento do livro do professor Eleutério Prado na FATEC e nós estamos com um acordo com a FATEC que é a Universidade Pública de São Paulo pertencente à Unesp é um acordo que a FATEC vai fazer certificados para quem vier para o lançamento participar da nossa mesa redonda e depois nós vamos ter o nosso vinho a nossa a nossa festinha do canal então você tem que vir para conhecer os amigos e os colegas e se você está fora de São Paulo venha já programa sua viagem para vir é um encontro inesquecível vai ser o encontro da sua vida você vai falar puxa vida como foi bom ter ido para São Paulo ficar junto com as pessoas com as quais eu colaboro há tanto tempo na estrutura do canal que são afinal de contas mais de meio milhão de pessoas dia 23 7 da noite na FATEC você pega pelo metrô Tiradentes até que a pouco a gente volta 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 a gente volta